Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago aqui para vocês a moeda de um cruzeiro 1985, cana de açúcar. Essa daqui é a moeda da cana de açúcar da FAO, alimento para o mundo. A Sinox, ela tem o seu valor, ela saiu de 1979 a 1985. Então, hoje eu estou mostrando para vocês aqui, essa aqui é a mais difícil. Porque essa aqui é a da FAO, e ela tem o seu valor também. Olha aí, pessoal, quem não é inscrito, se inscreva no canal, já clica no sininho para que vocês não percam as atualizações aí. O que vai acontecer agora no início do ano, é só chegar aí os catálogos, né, para a gente dar continuidade aí ao trabalho de atualizações. Então, se inscreva, já clica no sininho. Bom pessoal, vou mostrar aqui o valor desta, dessa moeda. Olha, cana de açúcar, olha que moeda bonita. Essa aqui é uma soberba. Olha aí. A tiragem dela, pessoal, foi de 10 milhões de cópias. Valor bem baixo, né. Bom, cana de açúcar, aço inox, 3.3 gramas, 20 milímetros, 1979 a 1985. 20 reais, MBC, soberba, 30, 40 reais, flor de cunha. Esse é o valor dela. É da FAO, moeda da FAO. 20, 30 e 40 reais. E ela tem também prova, né. Isso daqui é mais difícil ainda. 150 reais, MBC, 200 reais, soberba, 300, flor de cunho. Essa moeda da prova aqui não circulou, né. Isso aqui está na mão dos diretores e autoridades, são distribuídas. Depois passa para as mãos aí dos colecionadores. Mas normalmente ela é sempre flor de cunho, né. Porque ela não circulou. Bom pessoal, então está aí mais uma dica aí, mais uma moeda, né. E pessoal, muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!